Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito